Adivinhem o que chegou Ia ser um Laninha aqui E está feliz por demais Muito feliz Vamos abrir pra ver É um presente pra tia É um presente Que nós vamos comer muito Um presente Será que é um carro? É um carro? Será que é um carro pra tia passear? Acho que é um vião Será o Benedito? O que será que é? É Não é um carro O que é isso daqui? Meu Deus, eu vou tirar minhas plantas Cadê o ditão? Queria ver as plantas Carregando Minha flambueza Maçã Tem maçã? Uhum Vamos ver O que é? O que é o laranja Tangerina Mexerica Enchertada Esse daqui é Maçã Fuji Ai, que alegria Maçã Fuji Mandaram Ai, o papel está aqui embaixo Esse outro aqui que está com a maçã Fuji É Cravo da Índia Que? Cravo É isso? Cravo É isso, Fih Oh my god Esse daqui é o coco da Bahia E a framboesa É o xinxin doce Qual é que era ela? Ah, é essa aqui É a xinxin doce Já vamos ver essa daqui Mas daí eles arrumaram um carro Daí eles comprou de um forno Mas já tem seis minutos Eu pedi sei Da onde que esse daqui Será que eu ganhei de lindas? Não, esse aqui é o garden Esse aqui é o outro já Ai, já mandaram dos dois Para o senhor que eu pedi então Esse daqui é do Deixa eu escolher para a latinha Para que eu não venha Então depois ele vai chegar ao preço Tudo que há? Não Ele vai falar que há Tudo para ele há? Tudo para ele há? Para ele há? Ah, vou lá Essa aqui é do Mondini, verdade E essa aqui é do garden Então falta só um para chegar agora Vamos ver o que é Um monte de frutinha, né? Ai, você tem um monte de frutinha Esse aqui está apertadinho Cadê o ditão? Esse aqui é Louro Ó, o pezinho de louro Ai, que felicidade Esse é O que é isso? Mexerica fedida É, olha, mais fácil Mexerica fedida E agora o último Opa, por isso aqui é Canela Nossa senhora, que tem isso que comprou? Claro O pau dela que tira na casca Tem cheio de canela não O pau tem? O que é dela? Tem cheio de canela Prontinho, pessoal Essas aqui são minhas mudinhas De frutinha Ainda tem mais algumas para chegar Que são de outro fornecedor Mas pensa numa mãe feliz Uma mãe das plantas Olhem isso aqui, gente Olha esse pé de maçã O tamanho que já está Agora eu tenho meu pai para ver E aí Vamos lá.